Assim era o primeiro GTA lançado em 1997 pra Windows e DOS. Depois ele ficou assim no GTA 2 de 1999. Parece que piorou. Em 2001, GTA 3 era lançado pro Xbox e pro PS2. Aí já tem a carinha do GTA que a gente gosta. Em 2002, ele ficou assim no Vici City. Esse é bom. Em 2004, o lendário GTA San Andreas era lançado com o personagem mais icônico da franquia CJ. Pra PS2, PS3, Xbox, PC, Game Boy. Hoje em dia tem até pra Android. Em 2005, essa expansão bosta. Essa outra expansão aí também é em 2006. Esse cara corre engraçado. Em 2009, GTA 4 lançou e flopou legal. Saiu essa versão doida aí também de PSP. GTA Chinatown. E finalmente em 2013, era lançado o nosso glorioso GTA 5. Com esse gráfico insano e uma infinidade de mods e easter eggs pra gente explorar.